Olá pastor, tudo bem com o senhor? Que voz é essa? Quem tá falando? Eu prefiro não me identificar. Sou muito tímida e o assunto é delicado e pessoal. Nossa, isso é muito Black Mirror. Thalino, o que eu posso te ajudar? Estou com problemas no casamento. Qual que é o problema? É o meu marido. Sempre é problema marido, né? Hahaha, você é engraçado. Obrigado. Depois que ele se converteu, ficou esquisito. Ele só quer saber de igreja. Certo. Quando não está na igreja, está viajando pela igreja. Em primeiro lugar, Deus, família, trabalho e por último igreja. Mas para ele, Deus e a igreja são a mesma coisa. Não, mas não é a mesma coisa. Dependendo da igreja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E sempre cuida dos outros, mas mal consegue tempo para a família. Esse homem não governa a própria casa e não governa a outro lugar, né? Fala, Jeová. Vocês têm filhos? Temos uma filha linda com seis amigos. Esse cara não tem noção. Não sei mais o que fazer. Não, tem que dar atenção para a família. Olha, tem uma criança, gente. Tem uma criança pequena. Não, não. Eu vou fazer o seguinte. Para te ajudar, eu vou colocar ali de banco. Pelo menos três semanas, direto. Para ele refletir, para ele dar atenção para vocês, passear com vocês. Obrigada. É, não. Eu vou fazer uma cartinha, vou imprimir e vou assinar e eu entrego para ele. Entendeu? No nome de quem que eu coloco? Fala assim, deixo sem nome nenhum. Eu preencho e entrego para ele depois. Tá, tá bom. Então, beleza. Imagina, tem que dar atenção, atenção para a família. Que adianta querer ficar pagando de bonitão aqui, dar atenção para o povo na igreja, dar para a família nada, não. Tá errado isso aí. Esse cara não é crente, não. Tá, eu vou terminar de fazer e te mando. Tudo bem? Mas, ó, não fica triste não, tá? Ok. Deus é com você, viu? Sua família é preciosa. Tá bom? Eu te agradeço, pastor. Então tá bom. Ok, vem logo o amor. O que você falou? Pastor. Não, você falou amor. Vem logo o amor, vem. Desculpe, foi o corretor. Corretor? Amor, é você? Compartilha esse vídeo com seus amigos. Curta, comente e se inscreva no canal. Humor para toda a família. Você vai se divertir. Corretor, comente e se inscreva no canal.